Tem alguns macetes para resolver essas divisões de frações, certo? A primeira tem aqui no meu canal, certo? Que é aquela que diz assim, eu posso representar isso aqui assim, né? 3 sobre 5, deixa eu mudar aqui a cor que está muito fraco, certo? E eu passo aqui, dividido, certo? Dividido para 3 sobre 2. Nesse macete, o que eu fazia primeiro? Eu multiplicava esse número lá de cima, vezes o de baixo, certo? Ou seja, 3 vezes 2 dá 6. Sobre, e eu multiplicava esse de baixo pelo de cima aqui, certo? 5 vezes 3, 15. Ok? Nesse caso aqui, temos uma fração 6 sobre 15, que se a gente simplificar para 3, não é isso? A gente pode fazer muito bem isso, né? 6 para 3 dá 2. E 15 para 3 dá 5. Então temos aí a resposta 2 quintos, beleza? Esse macete é quando eu tenho o mesmo numerador, certo? O mesmo numerador. Se tu tiver o mesmo numerador, não interessa qual seja o número. Se é 1000, se é 500, se é 800. Se é o mesmo numerador, tu pode fazer isso aqui, ó. Olha bem. Se tiver o mesmo numerador, o que é que tu faz? Tu pega esse 2 e coloca aqui. E esse 5 tu coloca aqui. Beleza? Pronto, tá aí. Então, galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, meu muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.